Principalmente em feriados, em que as famílias ficam mais presentes em casa. Então, muitas vezes, o idoso acaba por ser mais vulnerável, acaba sendo a vítima desse tipo de agressão. Então, sempre coloco para os vizinhos ficarem ali o olho, comunicar às autoridades, tomar providências nesse sentido. Se você, por exemplo, é vizinho, não quer aparecer teu nome, coloque alguma coisa escrita, e encaminha para alguém, alguma autoridade, para começar a fiscalizar, vigiar, se o comportamento com relação ao idoso está sendo bem efetuado. E a prática penal indica que, muitas vezes, justamente, na maioria das vezes, a agressão está dentro de casa, partindo de pessoas que deveriam proteger aquele idoso. Com certeza. É claro que não é fácil você cuidar de pessoa idosa. As pessoas idosas, geralmente, elas se sentem vulneráveis e, às vezes, angustiadas, porque elas não podem fazer aquilo que elas faziam quando eram jovens. Então, elas sofrem demais. Só que a pessoa que cuida tem que ter uma tolerância com relação a isso. E tem que ter amor, carinho, compreensão. Então, nessas situações, a gente coloca para as pessoas, se coloca no lugar do idoso, veja amanhã é você que vai estar nessa situação, vai ter alguém que vai cuidar de você. Então, pense muito nisso antes de fazer qualquer maldade contra o idoso.